E aí, tudo bom com vocês? Seja gostando de mais um vídeo do meu canal meu, já com isso hoje é bom, gente, o vídeo de hoje Vou mostrar pra vocês um pequeno tour aqui da frente de casa Daquela reforminha que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo das minhas cumprinhas de roupa nova que foi pra vocês Só que vocês acreditam, gente, que eu perdi o vídeo que eu tava gravando de início Tipo, meu pai mostrando as coisas que meu povo tava mostrando e montando as coisas aqui fora Da construção aqui, né, aqui fora E acabei apagando o vídeo sem querer Mas agora eu vou mostrar pra vocês, certo? Ah, lembrando, se você não se inscreveu aqui no canal, eu te curto se inscrever aqui no canal Ativar o sininho, deixar bastante like, comentar aqui se você gostou do vídeo do canal e compartilhar, certo, gente? E me segue também nas minhas redes sociais que eu vou ficar passando aqui na tela pra vocês Certo, gente? Então é isso E quando eu vou começar também, olha, gente Hoje é o penúltimo dia do mês de novembro Isso quer dizer que dezembro tá chegando E também vai vir nossos vidinhos de Natal Olhando lá, uma árvore E a avenida, a famosa avenida Passou um capim A famosa avenida que sempre parece aqui nos vídeos, certo, gente? Vou mostrar o tour pra vocês agora Virando a câmera aí Um, três, dois, um Vamos primeiramente o primeiro tour aqui na minha hortinha Aqui temos uma horta, olha só Aqui tem pé de cenoura, cara Olha só, gente, plantemos pé de cenoura Aqui é pé de tomate Cadê tomate? É, por enquanto tá parecendo tomate Por aqui Aqui também tem outras coisinhas também, olha Os temperinhos Também aqui também temos cebolinha também, olha Cebolinha, um pézinho de amora Olha aqui os pés de morango Que agora não tem morango, olha lá o mini morango aqui, olha Olha o morango Uma florzinha de morango também, olha Essa é a parte que eu ia mostrar pra vocês, olha A construção aqui da nossa área aqui Bom, como todos os finais de ano sempre chove por aqui Então a gente vai mostrar pra vocês, olha Foi feita essa cobertura aqui Que estamos aqui, olha Em clima de morango Com a própria bandeira do Brasil, olha Tã-tã-tã-tã É um pequeno arranjo que a gente fez Pra ver se fica bonitinho O moral tá de agora Ó Tá mais ou menos assim, olha Foi erguido mais a parede também, né Pra fazer esse arranjo bonitinho também Bom, já vou clicar no like aí Deixar pra vocês comentários também Se vocês gostarem desse Desse tour que eu tô mostrando pra vocês É um pequeno tour, é Cuidado aí Olha só também temos também aí O pé de manga, olha as mangas ali gente Olha aqui Deixa eu ver se eu consigo aproximar muito pra vocês Ops Puxei demais no zoom, pera aí Olha lá a manga, pera aí Olha a manga aí gente, manga Olha só um pé de manga E hoje o dia tá meio nublado E hoje o dia tá meio nublado pra tchau Se é que choveu durante a tarde, ó Aí tá esse tempo Pera aí, te puxa aqui Pera aí, vou fazer um fogãozinho de lenha aqui de casa também ó Um fogão de lenha E uma mesinha aqui né, colocamos aqui fora também né Pra nós fazer nossas arranjações também de final de ano também em casa ó Olha a moto Uma churrasqueirinha Que tem aqui também uma mesinha Pra colocar essas coelhas aqui no churrasco no ano Obviamente que vai ter vlogs também de final de ano com vocês também, Natal, Ano Novo também vai ter vlog, vai ter vlog também de confeito, muito cheio de Natal, as coisas que eu vou mostrar pra vocês também aqui, e também a organização e a decoração. E também já começaremos aí nosso mês de Dezembro, né, vai começar o mês de Dezembro já caralho com a toquinha de Natal com vocês, e obviamente também fazer algumas artes com vocês também, então, fique ligadinho, escrevemos muitas coisas legais também no nosso mês de Novembro, quer dizer, Dezembro, Oxi, Cabecinha, né? Então é isso, gente, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa bastante like, comenta aqui, se inscreva no canal e compartilha. E é isso, e olá, lá está o que? A Avenida Fazenda... A Avenida gosta de aparecer, não, gente? Então é isso, beijo família e até o próximo vídeo de amanhã, fui!